Música Pois é, nós estamos aí, olha, eu gostaria na abertura do programa de hoje Um comentário a respeito da falta de policiamento no centro da capital sergipana Ontem eu me deparei com um homem pelado, isso, nu, sem nada na pele E esse homem estava na Praça Fausto Cardoso, em frente à Assembleia Legislativa, sendo apedrejado A sorte desse homem foi Douglas Magalhães com a sua equipe Que chegou, tratou de resolver a situação, inclusive nós mostramos isso no outro programa, no Cidade Alerta Um homem nu sendo apedrejado em praça pública Mas isso não se restringe apenas à Praça Fausto Cardoso, não Ali também, atrás da Câmara Municipal, aquela pracinha, aquilo ali está um problema sério É preciso que o policiamento chegue chegando Porque do jeito que está é que não pode continuar Imaginem, senhores, que um assessor de um vereador foi assaltado ali atrás Ali na praça, atrás da Câmara A praça já está uma bagunça, abandonada As pedras portuguesas já tiraram tudo E agora, né, essa situação da falta de segurança Com a palavra, o comando da Polícia Militar Nós vamos chamar agora a abertura Põe na tela, põe Malandro Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero lero A cana é dura, compadre, compadre, é caso sério Tem que estar no pé no malandro Tolerância sério Maneta tá, tá, tá na área Tolerância sério Se liga, meu irmão Tá pensando que penitenciária pra malandro é um hotel cinco estrelas? É não, meu irmão Tolerância sério